Da tropa, mano, criei uma guilda, minha tropa, criei uma guilda, é isso aí mesmo, minha tropa, mano Tá em torneio? Ah, mas tem pouca gente, acho que não tá em torneio não, que dia é hoje? Terça-feira tá em torneio não, minha tropa, mano, criei uma guilda Mano, o ID é esse aí, minha tropa, beleza? Mano, esse aqui é o ID, mano, quem quiser entrar na guilda, chama no insta, beleza? Vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, o nome do instagram tá na descrição também, beleza? Vou colocar meu instagram nos comentários fixados, e quem quiser entrar na guilda, chama no insta Manda seu ID do jogo, que eu vou tá te adicionando, beleza? E aí, a gente, eu vou adicionar você aqui na guilda, beleza? E mano, pra quem é do canal, não precisa de requisito não, mano Mas, tipo, vai precisar pelo menos ter pegado o diamante, minha tropa, tá ligado? Eu quero pegar o diamante pra entrar na guilda, então é isso aí, vem pra guilda, tamo junto é nóis Opa, e aí, se eu sou a Filipe, beleza? Filipe trazendo mais um vídeo de abençoamento pra vocês E rapaziada, mano, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês Como eu jogaram no meu celular em um Samsung Galaxy S5 em 2021, rapaziada Então, bora pra enrolação e bora pro vídeo Minha tropa, essa partidinha aí eu gravei ao vivo hoje Não é nenhuma partida antiga, então, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve, rumba 300 inscritos Deixa o que... mano, deixa dica de vídeo aí nos comentários, beleza? Tamo junto É, rapaziada, mano, tipo, é muito frustrante, tá ligado? É, tipo, você querer gravar ali uma partida ranqueada e não poder, tá ligado? É, porque o celular trava, mano E, tipo, não dá pra jogar porque o FPS fica muito baixo Fica lá pra 15 FPS, 10, 5 FPS, tá ligado? E, mano, só quem tem celular fraco sabe, rapaziada Como é jogar em um celular fraco, mano E, tipo, eu queria muito tá trazendo partida ranqueada Partida ranqueada num rank bem alto Uma partida frenética, bala, coco, gelo E, mano, até no CS aqui já tá dando uns lagzinhos, velho Tipo, um lag muito chato Mas bora ruxar aqui Deixa eu focar, peraí, peraí Olha o cara aqui também Tem um cara aqui E Ah, mano, os caras papando minha kill, velho Mas é isso aí, rapaziada Tipo, jogar no S5, mano Tipo, é muito ruim, velho E, tipo, até pra jogar X1, gravar um X1zinho É ruim, cara Por quê? Porque, tipo, o FPS cai no X1 E a sensibilidade, você sabe quando o FPS cai A sensibilidade fica pesada Ultra pesada Vocês não sabem Ah, minha tropinha Vocês não sabem o quanto a sensibilidade fica pesada É cinco giros na tela pra tu fazer isso aqui Meu amigo E aqui, tipo, já tá bem... Ó, ó Mano, já dá uns engasgos Insano, velho Nem pra soltar gelo agachando não dá Tá ligado? Porque é muito ruim Tá ligado? E, tipo... Mas, mano, é isso aí, mano A gente vai gravar Como que pode Peraí, deixa eu matar esse cara aqui Vem, vem Bota a cara Vem, moleque Vem, moleque Ah, correu Toma Ai, que tapa Mano, já vai... Mano, já vai... Ah, segurei o dedo Morri Mas isso aí, rapaziada Mano, jogar no S5, mano É igual você passar, tipo, uma raiva da porra Tá ligado, tropa? Opa, palavrão, desculpa Mano, é igual você, tipo, passar muita raiva, velho Porque, tipo, o jogo Ele congela O jogo, ele dá um congelamento Que a tela é toda trava Tá ligado? E a tela fica assim Aí, um, dois, três A tela volta E você consegue mexer Entendeu? E, mano Isso é muito tempo dentro do jogo Tá ligado? Porque, tipo, eu parei aqui É o tempo do cara já... Trum Três capas Morri Tá ligado? É o tempo do cara me dar três capas, mano E, tipo, o celular tá friozinho, mano Mas enquanto o celular esquenta, pai Nem tenta Nem tenta jogar Que não vai conseguir Já tá dando lagzinho FPS caindo Ó o cara aqui Ó o cara aqui Ruxando na base Tem um cara aqui na nossa base Mano, o cara me deu capa, velho Caraca Mas é isso aí, rapaziada Mano, tipo O jogo congela Por uns três segundos Depois volta Tipo, a bateria do celular É igual de iPhone Descarrega Com um raio Tu tá jogando três partidas Já tem Trinta por cento Tá ligado? E, tipo, isso aí, tropa Mas um ponto positivo Desse celular aqui, mano É que, tipo Ele dá pra jogar De mais de três dedos Tá ligado? Dá pra jogar de quatro, cinco dedos Não dá bug Não dá bug de 360 E isso é um ponto Muito ótimo desse celular Porque, tipo, além de Eu não vou passar raiva Eu vou passar raiva com travamento Mas não vou passar raiva com bug de 360 Que a tela gira Dá um giro Igual no No J2 Prime Que você está ligado Como é esse bug Meu amigo Esse bug é muito chato É muito chato mesmo E não dá pra fazer nada Com esse bug Que, tipo, tu bota mais de dois dedos na tela A tela vai fazer isso aqui Vai fazer isso aqui Entendeu, tropa? Vai dar um girão Ó Vai dar um girão Que você não vai saber nem por onde foi Não, nada a ver, irmão Tá ligado? E vai travar Tipo Não, aqui não Eu posso botar mais de dois dedos na tela Mais de três dedos Que não vai dar bug nenhum E, tipo, isso é um ponto bem positivo Desse celular que eu gostei demais Quando eu peguei, tá ligado? Meu tio me deu É, pra quem não sabe Foi meu tio que me desce Eita, tem um cara aqui Peraí E, mano, provavelmente Não vai estar saindo áudio do jogo não Viu, tropa? Vai estar normalzinho Pra vocês Sem o áudio Eu só tô Eu tô narrando aqui ao vivo Vou ruxar Não tô nem aí Botou a cara Ruxei O jogo já tá lagado Deixa eu ruxar aqui Que o cara tá minhado Rilando Kit Opa, doutor Não Não, não Não, não, não 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 finaliza não Cai, cai, consegui cair Ih, mas o meu time já tá morrendo todo Mas tamo, acho que tamo ganhando De três a um Tamo ganhando É isso aí, minha tropa Importante é ganhar Deitei um lá em cima Que já caiu aqui embaixo, eu acho É O cara finalizou minha aqui Boa Pegar uma W aqui Deixa eu ver se consigo dar uma lapada nesses caras Eu vou te dar uma lapada Fica, tu vai cair duro Ai, ai Olha lá Passou correndo Vai que eu quero essa aqui Vai pular aqui Mano, o cara me deu Olha o cara arrancou meu colete Velho Olha o lag que deu Olha o lag que deu Só de o cara me atirar Mas é isso aí, minha tropa O celular, tipo Mano, trava Você não vai ter muito tempo de jogo É, tipo Dá um lagzinho Mano Jogar sem gravar É ótimo, mano É ótimo E tipo Você não vai ter muito tempo de jogo no celular Você vai jogar duas, três partidas Quatro partidas O celular já vai estar em quarenta E não vai dar mais pra nada Tá ligado E tipo Ele vai esquentar Você vai jogar duas, três partidas Vai esquentar E não vai ter nada O que fazer E tipo É muito frustrante Porque eu quero muito trazer ranqueada Mano, eu me esforço pra trazer ranqueada Só que, mano Quando começa a travar Eu odeio Pra quem não sabe Eu odeio o travamento Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Que eu tô trazendo Estou tentando achar o meu público Do Samsung S5, beleza? Então Tô trazendo vários conteúdos Do meu celular Então Se vocês quiserem Bota a dica de conteúdo aí, minha tropa Bota a dica de conteúdo aí Nos comentários, beleza? Tamo junto É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau